Eu consegui! Eu li todos os 87 diários do Mestre dos Jogos. Os únicos registros das primeiras crianças que brincaram no Riacho. Eles são de lá da década de 70. Eu emprestei pra Steck semana passada quando eu contei sobre a história dos antigos. Uma sociedade de crianças como a nossa, destruída por uma guerra terrível do Bic Bandeira. Que tragédia! Leu tudo em uma semana? Bom, ainda não começou a época das resenhas de livros, então meu negócio tava bem fraquinho. E aí, Steck, o que você encontrou? Bom, esse Mestre dos Jogos era obcecado em manter os placares de todos os jogos do Riacho. Mas, quanto mais eu lia, mais notava algo estranho. Alguns desses placares não fazem sentido. 11 pontos numa partida de reloginho, 30 pontos numa partida de ioiô, ioiô nem é um jogo! O Mestre dos Jogos era meticuloso. Isso é um fato. Não tem como isso ser um erro. Então, eu tentei algo. Ai, eu sabia! Eu somei todos os placares estranhos. Steck, eu não acredito! E isso me levou a um livro da biblioteca. Ah, eu sabia! Leia o que tá escrito aqui. O último esconde-esconde pra se brincar. Só no sol do verão encontrará meu lar. Onde a árvore bate as três, a luz refletirá. O maior tesouro do Riacho, amigo digno encontrará. Uma missão? Disse Kelsey com um sorriso irônico. Parece que seus ossos cansados teriam a chance de uma última batalha antes de se retirarem para uma carteira no quarto ano do Sr. Shulman. Tô dentro! Eu também! Mas, ah, e a minha leitura é de verão? O cachorro morde, a garota era um fantasma. A ponte é uma metáfora pra infância. Foi um mal necessário. Onde a árvore bate as três, a luz refletirá. Deve ser a árvore do tempo! Os antigos usavam a sombra dessa árvore como relógio de sol. Uma hora, duas horas, três horas, rocha. Agora a gente precisa de algo brilhante. Bem do jeito que eu deixei. Mua! E a gente faz o que a rocha manda? Ah! Uau! Esse lugar tá... vazio. São só garrafas e lixo. Alguém chegou no tesouro primeiro. Pode ser um tesouro invisível. Tentem sentir o cheiro. Tá, tá, eu tô sentindo raízes. E... terra. 16. Ah! Não, 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 não! Ah! 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 Estamos presos aqui dentro. Socorro! Alguém aí! Essa é a ideia de jogo do Mestre dos Jogos? Levar crianças inocentes que gostam de leitura e mistérios e usam livros estranhos como desculpa pra ver os amigos pro seu fim? Talvez isso seja um jogo. Tem uma balança e o número 16. Acho que o Mestre dos Jogos quer que a gente faça 16 onças. Onças americanas? Se ainda fosse ML, beleza. Quem usa onça? Hum! Ele deixou um pote de 12 onças e uma garrafa de 20 onças. Eu não queria pensar na escola no último dia de verão, mas acho que o único jeito de sair daqui é com matemática. Não, Greg! Tudo menos isso! Vamos lá, Greg. É só lembrar da grade curricular. Beleza. Se eu encher o pote, são 12 onças. Isso me deixa com 8 na garrafa. Agora deixa eu jogar isso pra fora e colocar os 8 aqui. Agora, se no pote cabe em 12 e já tem 8, então só cabem mais 4 onças. Então 20 menos 4 igual a 16 onças. Ele é um Deus da matemática e da conversão também. Deus da matemática e da conversão. Uau! Dá pra usar mesmo matemática no mundo real. Vamos lá. P59. Isso deve ser outro jogo. Talvez seja o número de página desse livro aqui. Página 59. Seja a árvore da amizade. A árvore da amizade? Tipo poema? Mas escola, mestre dos jogos, que tipo de monstro doente você é? Meu pai lia esse poema pra mim antes de dormir. É sobre dois amigos que tiveram que se mudar pra longe. Então plantarão uma árvore pra que a amizade continuasse crescendo. Tá bom. Mas o que a gente vai fazer com isso? A gente precisa ser a árvore. A gente precisa usar o poder da amizade pra tocar o sol. Já deu certeza que você aguenta levantar nós três? Tranquilo. Eu como sanduíche com gás, que é por meu corpo ser extra forte. Sobe aqui, Kelsey. Ah! 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 Peguei! Ah!